Olá meus amigos e minhas amigas, para vocês que estão acompanhando o canal há alguns dias, vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo algumas mudas aqui, Deus abençoa a gente com terreno e a gente vai fazer vídeos maravilhosos, então você não é inscrito, se inscreve, se foi inscrito já ativa o sininho, vê se está ativado o sininho, porque gente em breve a gente está se preparando para trazer conteúdo legal sobre plantas e coisa do dia a dia gente, Deus abençoa aí com terreninho e a gente vai se dedicar também mais esse canal, temos o canal Zé Maria Lima e o Rob do Zé está aqui para a gente mostrar esse conteúdo do dia a dia, olha só gente, aqui eu estou fazendo bastante mudas, isso aqui é umas flores da minha esposa, isso aqui é ela que planta, essas flores aqui nesse espaço aqui, aqui tem essa plantinha aqui, essa aqui também, minha mãe já pediu uma mudinha dessa aqui, temos aqui a hora plana 9, a gente não tem muito espaço, a gente tem que ir plantando aqui em baldes, aqui é uma mudinha de uma flor também que é uma vizemindeu, isso aqui eu trouxe do marabá, é o ourinho, temos aqui a babosa, está até meio descuidadinho, nascer no mato, tem que cuidar viu, aqui em cima também planta alguma coisa, mas o tempo não dá para cuidar de tudo, trabalho muito com o Zé Maria Lima, essa aqui também eu tenho que renovar o adubo, eu acho que está amarelando, não sei se é o adubo que está ruim e aqui temos os pés de, como é que diz, de acerola aqui em breve, acho que vou fazer uma alporquia aqui ó, que ele vai brotar, aqui temos o pé de abacate, eu fiz aqui uma alporquia, não deu certo, um enxerto né, enxertinha não deu certo, e o que eu quero mostrar para vocês, aqui ó, aqui eu já fiz aqui um trabalho nessa planta aqui, é uma muito bonita e está brotando aqui ó, bonitinha ó, está tudo brotando aqui ó, a gente cortou, tem um vídeo, esses galhos aqui, depois que eu fiz a alporquia, quando eu fiz a alporquia, eu fiz direto com o balde, tem um vídeo aí ó, o proprietário lá, a senhora lá, cortou com facão, cortou assim ó, mas mesmo assim ó, depois, quando eu fiz a alporquia, tinha só, a alporquia, não tinha esses galhos aqui, não tinha esse galho, não tinha esse, não tinha esses dois aqui, estava cortado assim ó, então ele brotou ó, porque funcionou, e eu tive que cortar porque ficou com uns 2 metros de altura, quase 3, e para me transportar lá para o terreno vai ser ruim, isso aqui eu vou fazer uma coluna igual a essa aqui ó, e vou plantar para ela fazer um trabalho de ornamento no portão, gente, o que eu queria mostrar para você também é isso aqui ó, a alporquia, quando você faz, que você descasca um pedaço da casca aqui, você vai, você vai bloquear a mensagem que é a casca, porque o que segura a árvore, é a casca, se você tirar a casca todinha, ela morre, então se ela não se regenerar, ela morre, aqui ó, é tanto que aqui no que cortou a mensagem, aqui tá um pouco, eu cortei aqui ó, eu cortei aqui ó, pra mim aguar ó, pra mim jogar uma aguazinha, aí enrolou bem, senão pode morrer, é tanto que aqui ó, já está brotando, eu queria fazer um galho desse aqui, olha como tá carregado aí ó, queria fazer um galho, mas só que eu achei que talvez não funcionasse, porque é muito grande, então aqui eu fiz mais 4, ó o porquia, olha só aqui ó, esse aqui, olha gente, a mensagem, a, a lógica de fazer com um plástico preto, que é escuro, não sei, isso aí pode ser um mito, não sei, ó aqui, eu fiz aqui ó, isso aqui, só que essa aqui, eu esqueci de fazer esse furo aqui ó, esqueci de fazer esse furo aqui, pra mim aguar, e a terra secou, e eu não, devido a correria do meu outro canal, eu saio cedo e chego tarde, aí ó, ele secou aqui ó, por quê? Porque não passou a mensagem, e essa terra aqui secou dentro, coloquei terra molhada, porém ela veio a secar, então é bom você fazer um furo, e uma vez por semana com a seringa, ou então fazer um furo assim ó, você faz um furo aqui, e faz uma drenagem aqui embaixo, que é pra água pingar, pra não juntar água, então esse aqui tá, eu acho que tá perdido, eu aguei hoje, mas praticamente tá perdido, esse aqui ó, uma semana atrás, eu fiz aqui o furo, e eu tô aguando, então acho que não morreu, esse aqui eu fiz com garrafa, eu já mostrei no canal, ó aqui, o enraizamento ali ó, eu tenho, viu ó, eu tenho que pôr mais, esse aqui tá quase na hora da gente retirar, porque ele ficou inclinado, a terra vai saindo, quando a gente, aqui eu fiz um, um plantio ali com, com, como é que diz, com, com abacate né, olha só aqui ó, e aqui ó, esse aqui gente, eu vim direto com esse mesmo galhinho aqui, peguei um galho fininho aqui ó, esse aqui ó, eu já vim direto aqui ó, é a mesma planta aí ó, eu coloquei dois galhos, um não pegou, esse aqui pegou, então é a mesma, é a mesma planta dessa aqui, é essa aqui, aquela plantinha que tá brotando, é essa aqui ó, uma senhora me deu, tem mais aqui ó, ela tem um pé de amoura gigante, então esse aqui, eu já perdi até a conta, mas tá com mais três meses que eu fiz, aqui eu tô, esse aqui é um pé de jatobá, que eu plantei aqui, nasceu ó, depois que eu, eu arranquei daqui, eu plantei aqui, eu não tava acreditando que ele ia pegar, então eu nem, eu nem plantei em baldinho, aí nasceu, arranquei com muito carinho, aqui nós temos muito pé de romã aqui ó, tudo isso aqui vai pro nosso terreno, esse aqui vai ficar vazio ó, o pézinho de romã aqui ó, aqui o pé de amoura que eu fiz, está aqui ó, pegou aqui, esse aqui tava muito bonito, mas não sei se foi com a mangueira, o galho daqui quebrou ó, tem um galhinho aqui, e esse aqui praticamente, se não brotar, vai morrer ó, essa amoura aqui ó, o galhinho daqui, não sei se foi com a mangueira que eu fogo ó, e quebrou, ali eu tenho, esses pés de abacate tava no chão, no vaso, mas passou a raiz, e esse aqui gente, outro pé de, de acerola, e aqui vamos, olha o tamanho desses limões aqui gente, aqui dá, aqui dá uns 4, 5 limões em cada galho aqui ó, então aqui já tá, logo, logo caiu um limãozão aqui ó, os limão tão caindo que eu não tô tentando nem de pegar aqui ó, limãozão tai chi gente, ele não tem caroço, isso aqui eu comprei, era um galhinho, um pézinho, mais ou menos nesse tamanho aqui, quando eu comprei, era um pézinho, num vaso, desse tamanho aqui, ele veio com um limãozinho, e esse aqui, aqui é meu espaço, lembrando, temos que ter muito cuidado, ali tem uns entulhos que eu vou jogar fora, e muito cuidado, pra não juntar água em canto nenhum gente, aqui tem uma cebolinha, tá muito difícil de pegar a cebola, então é isso aqui, aqui nós temos um pé de mandacaru, que eu trouxe essa, que eu trouxe aqui ó, aqui ó, trouxe aqui, fininho, ali em cima tem um limão ali ó, amarelo aqui ó, aqui eu planto tomate, e pra elas, elas deitar aqui, aí nasceu o capim, como eu não aguiei, não tava chovendo, o capim morreu viu, então a suor precisa de cuidado, muito cuidado. E é isso aí, fica todos com Deus, aguardo vocês aí, temos o canal Zé Maria Lima aí, de obra, e eu montei esse aqui, talvez eu mude o nome do canal, deixa aí nos comentários, como é que eu vou pra roça, termino na roça, e deixa o nome do canal aí, pra ver se a gente muda o nome do canal, se é melhor, abração, tchau viu, fica com Deus.